Será que você consome a quantidade de proteína adequada? Sabemos da importância do consumo proteico adequado para a saúde e longevidade. Consumir proteína através da alimentação é super possível, mas muitos não conseguem. Vejo que o consumo baixo ou mal distribuído de proteína na dieta é muito comum entre os pacientes que me procuram no consultório. E isso é comum para todos os tipos de dieta, seja para vegetarianos e também para as pessoas que consomem proteína animal. Mas por que isso acontece? Se olharmos para a dieta tradicional do brasileiro, nós conseguimos consumir proteína numa proporção boa no almoço e jantar. Porém, no café da manhã ou nas refeições intermediárias, o consumo muitas vezes é limitado. E quanto eu preciso consumir de proteína? Existem várias referências e recomendações para a ingestão proteica na dieta. Pensando em saúde e longevidade e considerando pessoas fisicamente ativas, uma recomendação é o consumo de 1,6 gramas de proteína por quilo de peso corporal. Para esportes de alto rendimento e ganho de massa muscular, a recomendação é de 1,8 a 2,2 gramas de proteína por quilo de peso. Nesses casos, podendo chegar a valores de até 3 gramas de proteína por quilo de peso, sem prejuízos à saúde, a depender da necessidade calórica da pessoa. Por exemplo, uma pessoa que pesa 75 quilos e treina 3 a 4 vezes por semana e quer emagrecer, deveria consumir 120 gramas de proteína no dia. Para exemplificar e facilitar a compreensão, se pensarmos no prato do brasileiro, com uma colher de cerveja de arroz, uma concha de feijão, um filé de 100 gramas de carne e salada, conseguimos uma quantidade média aproximada de 40 gramas de proteína na refeição. Se no café da manhã ou lanches não tiver outras fontes de proteína, será difícil consumir o suficiente de proteína no dia. Por isso, conte com a ajuda de um nutricionista para te orientar a melhor forma de consumir a quantidade de proteína adequada, incluindo ovos, iogurte, queijos ou leite, se você tolerar, ou outras fontes vegetais, como castanhas, é possível ao longo do dia somar uma quantidade suficiente de proteína só com a dieta e alimentação. Mas se você tem dificuldade com os alimentos, os suplementos proteicos estão aí para te ajudar. Eles são práticos e conseguem ofertar uma quantidade boa de proteína por porção. Poiprotem, proteína vegetariana, colágeno, aminoácidos essenciais, são alternativas de suplementos proteicos que podem complementar a dieta. Procure um nutricionista para te ajudar.